Fala aí meus amigos investidores de criptomoedas, como vão vocês? Trazendo vídeo da SDAO, tá? Tá aqui pessoal, trouxe aqui sobre a fusão e um inscrito colocou lá Amaro, automaticamente a fusão da SDAO, a SDAO entraria na Binance? Se a Binance der suporte a SelfieKey, automaticamente ela vai entrar na Binance Só que aqui ó pessoal, ela só tá no arrisco, no monitoramento que ela tá, é uma criptomoeda de risco A SelfieKey tá com dificuldade de alta, bateu máxima aqui de 3 centavos 475, tá aí valendo 003,686 Se voltar lá dá 1000% de alta, então a gente tá falando da SDAO, tá? Que também não tá bem das pernas, tá com 20 milhões de market cap, porém 371 mil dólares de volume Não chega nem a 1 milhão de dólares, o que é, pra uma criptomoeda é muito pouco, tá? Continua com volume baixíssimo mesmo com essa fusão Eu não sei se essa fusão também vai ser uma fusão tão boa pra SDAO Porque Cogito e SelfieKey não são grandes criptomoedas Como foi a fusão da Ocean, da FET e da GIX, tá? Então, não sei o que eles estão tentando fazer não, tá? Mas aqui tem tudo sobre a fusão, só clicar aqui nessa primeira foto que ele vai te mandar Não tô vendo muita diferença não, mas vamos ver como é que vai ficar Se ela automaticamente entrar na Binance e a Binance der suporte e ela explodir na alta, ótimo Quem tem aí SDAO vai ganhar seus denários, né? Seu dinheiro Mas vamos que vamos, pessoal Então, voltando aqui, SDAO brigando já faz um tempão Na casa chegou a bater 19 centavos Olha aí o Raul Maru fazendo a previsão da mãe de Nau Eu falei 15 centavos, tá, pessoal? Só que aqui ela tá fazendo já um fundo mais alto do que o fundo anterior Tem uma espécie de ombro-cabeça umbrinho, tá? Aqui bem pequenininho, mas tem, ó Tem aqui, ó, possivelmente uma reversão de alta tentando ser marcada A gente vai lá na média de 200 Eu não sei como vai ser a distribuição do Bitcoin A tendência aqui, se você olhar pro mensal E aí a gente vai discutir sobre isso agora Por causa da falta de volume É muita falta de volume, tá, pessoal? Se você pegar aqui o gráfico do mensal Você vai ver que ela tá em grande fundo, tá? Então, se você tá comprando agora E ela voltasse ao topo histórico Um exemplo Se nesse preço que tá agora voltasse ao topo histórico Você faria 2.602% Eu ficaria feliz, hein? Não reclamaria, não Só que com esse baixo volume e essa fusão Eu não sei mais pra onde ela pode ir Tem muita gente aqui, muito inscrito do meu canal Apostando na SDAO, tá? E é uma aposta aí Que pode ser que o preço se alavanque Pra quem comprou E com a troca aí pela nova criptomoeda Depois da fusão Pode ser que você ganhe muita grana Obviamente, tá? Só que eu queria ver ela explodir antes, tá, pessoal? Nesse final de ano Já tem criptomoeda explodindo na alta E a SDAO não conseguiu se desenvolver Quando você vai pro gráfico de semanal A mesma dificuldade Caminhada extremamente lateral Será que chegou ao fundo? Será que a partir de agora a gente vem Pelo menos nesse 1 dólar e 28? Tem que ficar Pelo menos nessa expectativa de alta, tá? Quando tiver a reversão E se tiver o preço Tem que caminhar sempre acima da média móvel de 200 Sempre acima dos 35 centavos Se não ficar acima dos 35 centavos Eu não acredito em forte e alta Eu só acredito em continuidade de queda Então acredito que aqui bater E não conseguir desenvolver Volta a cair abaixo da 200 Tem que vir Testar a 200 Pro beckzinho curto Romper a 200 E ir embora Em uma forte tendência de alta Abaixo da 200 A gente está em uma situação De continuidade de queda Como foi desde maio Ela está caindo desde maio Abaixo da 200 Aí você tem um segmento de queda Acima da 200 Ela sempre acelera muito forte na alta Deu uma pernada grande aqui Deu uma pernada grande aqui Então rompeu a 200 Pode ser que você veja A esse dá Dá uma pernada grande de alta É o que eu esperaria também Eu sou Raul Mara Criptomoeda Se você gosta do meu conteúdo Aproveita, deixa o like E torna-se inscrito do canal Lembrando que nada que eu falo aqui É recomendação de compra e de venda Aquele abraço para vocês Até a próxima e foi E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí